Olá meninas! Este será o lindo pano de louça que vamos fazer juntas hoje. Ele serve para você secar as suas louças, abraçando lindamente as suas louças. Um pano de louça com acabamento em flor nos quatro cantos. Eu fiz na cor em amarelo, com acabamento em amarelo, e fiz na cor lilás, com acabamento em lilás. Olha que graça que ficaram estes panos de louça. Vamos precisar de um pano de louça que tenha bainha nos quatro lados, as duas partes menores e as duas partes maiores do pano de louça. Nós vamos precisar também de dois paninhos, dois tecidos que combinem entre si. Pode ser os amarelos, pode ser dois tons de azul, dois tons que combinem entre si. Eu vou usar esses tons de vermelho com amarelo. Vamos precisar de cianinha. Você pode usar cianinha, ou pode usar uma rendinha, até o passa-fita com fita. E precisamos também de botões. Vamos precisar de quatro botões, no tamanho e modelo que você tiver em mão. Você pode estar usando um tamanho médio. Eu vou usar um tamanho médio. Esse tecido com estampas de morango, eu comprei 30 centímetros. E eu vou cortar nele três faixas, medindo 10 centímetros de altura cada faixa. Eu vou emendar essas faixas, porque eu preciso uma faixa com três metros e meio. Esses três metros e meio que eu vou franzir, pra fazer toda a borda do meu pano de prato. Marquei no meu tecido, 10 centímetros, e marquei mais 10 centímetros. Eu passei um risco com o lápis, marcando os 10 centímetros, e depois marquei novamente. 10 centímetros, mais 10 centímetros, e passei o lápis. Aqui também, 10 centímetros, mais 10 centímetros, e passei o lápis. Agora, eu vou cortar. Eu vou cortar três faixas na largura do meu tecido. O meu tecido tricoline tem um metro e meio de largura. Eu vou unir duas faixas, dão três metros. Eu vou colocar mais meio metro, porque eu preciso, mais ou menos, quatro metros de faixa. Cortei as três faixas, e vou emendar elas. Porque eu preciso de bastante franzido, porque é pra dar a volta em todo o meu pano de louça. Então, vocês precisam medir a altura dos seus panos de louça, duas vezes. E duas vezes a largura. Aí, vocês vão ver o tamanho da faixa que vocês vão precisar. Geralmente, dá mais ou menos, mais ou menos, dois metros e meio. Medindo a altura de um lado alto do pano de louça, é mais ou menos setenta e cinco. Com mais setenta e cinco, dá um metro e meio. Mais ou menos a largura aqui, cinquenta centímetros. Com mais cinquenta centímetros, dá um metro. Um metro e meio. Com mais um metro, dá dois metros e meio. Então, nós temos que franzir mais ou menos três metros e meio. Cada faixa dessa, mede a largura dela, é um metro e meio, que é toda a largura do tricoline. Então, duas faixas dão três metros. Nós precisamos mais, três metros e meio. Então, eu vou unir as três faixas e franzir. Emendei, fiz uma costura emendando, duas faixas com um metro e meio de largura. E cortei mais um pedaço de oitenta centímetros. Então, a minha faixa ficou de comprimento três metros e oitenta. Eu fui ao ferro e passei essa faixa do lado avesso. Agora, eu vou passar uma costura em toda ela, só pra fechar esta minha faixa. Costurar alinhando bem a parte de cima com a parte de baixo. Verificando bem se elas estão bem alinhadas. A parte de cima com a outra de baixo. Estamos fechando a máquina, aquela tira de três metros e oitenta centímetros. Que são duas de um e meio, mais uma de oitenta centímetros. Passei uma costura reta em toda a minha faixa, de uma largura de meio centímetro, em toda a extensão da faixa. De três metros e oitenta. Agora, eu vou colocar em uma das pontas um alfinete. O meu alfinete é um alfinete grande, porque ele vai facilitar pra eu virar para o lado direito. Então, eu vou colocar o alfinete e vou virando a minha faixa pro lado direito. Bem rapidinho. Vou virar para o lado direito, pra eu passar e franzir e aplicar no nosso lindo pano de louça. Terminei de virar para o lado direito a nossa faixa. Quero mostrar pra vocês, aqui está a costura que nós fizemos. Aqui na parte, nós fizemos na parte do avesso, aqui na parte de cima. Mas, eu vou passar deixando ela bem aqui no meio. Porque eu vou franzir deste lado, e essa parte ficará para o lado de baixo. Então, assim que nós vamos passar, bem retinho, deixando essa costura, quando eu franzir, para o lado de baixo da nossa aplicação. Eu vou passar, bem passadinha, e vou, a máquina, passar duas costuras. Uma do ladinho da outra, com o ponto bem largo da máquina, o ponto de franzir. Passei a costura, e agora eu passei bem passadinha toda a faixa. Muito bem, agora vamos colocar na máquina, para nós fazermos duas costuras, uma bem do ladinho da outra. Mais ou menos a largura desse pezinho da máquina. Então, você coloca seu ponto no ponto bem largo, que é o ponto de franzir. E nós vamos passar uma costura reta, e depois vamos passar outra bem do ladinho, para nós puxarmos o fio para franzir. Começamos bem devagar, para nós costurarmos, sentindo aquela costura que está lá embaixo, para nós se orientar, para nós costurarmos bem no meio. Então, eu vou passar as duas costuras, vou franzir, e já vou mostrar para vocês como que eu vou aplicar no pano de louça. Vamos costurando devagar, porque está no ponto bem largo, que é o ponto de franzir. Olha o ponto, ele está bem largo. É o ponto de franzir. Então, vamos fazer duas costuras, uma bem do ladinho da outra. Vamos fazendo devagar, devagar, para costurarmos bem no meio. Passei as duas costuras paralelas, uma bem do ladinho da outra. Agora, que terminei de passar as duas costuras em toda a minha faixa, nós vamos franzir. Como que nós franzimos? Nós temos que erguer os dois fios da costura de cima, e franzir com os dois fios que vão na carretilha. Os dois fios de baixos. Esses dois fios que correm para nós franzir a nossa faixa. Eu vou franzir a minha faixa sempre medindo no meu pano de louça. Eu quero deixar ela do tamanho do meu pano de louça. Então, eu vou franzindo e medindo. Lembrando que aqui nesse cantinho, nós precisamos fazer assim. Assim que nós vamos fazer. Uma prega aqui também. Mas, eu vou franzir tudo, e quando eu for aplicar no meu pano de louça, eu vou mostrando para vocês como que eu vou fazer. Eu franzi toda a extensão da minha faixa de 3,80 metros. Agora, eu vou aplicar ela no meu pano de louça. O nosso pano de louça, ele está com bainha de todos os lados. Está com bainha de todos os lados. Então, nós vamos começar a aplicar no nosso pano de louça. Nós vamos pegar esta costura que nós passamos aqui, e vamos colocar bem em cima da nossa costura do pano de louça. E vamos alfinetar. Vamos colocando bem em cima e alfinetando. Nós vamos alfinetando e organizando para o franzido ficar bem igualzinho, bem separado, igualmente em todo o pano de louça. Então, você olha. Aqui está a costura do pano de louça, e aqui que nós vamos passar uma costura. Vamos primeiramente alfinetar, e depois vamos costurar. Nós vamos costurar este franzido em cima da costura que nós fizemos a bainha no pano de louça. Eu vou organizar, alfinetar toda a volta do meu pano de louça, e depois eu mostro para vocês. Só que eu quero explicar para vocês que nesse canto, quando chegarmos aqui no canto, em todos os cantos, nós temos que colocar assim, nós temos que girar assim, ó. Colocamos aqui um alfinete, e fazemos assim. Fazemos uma preguinha, para essa costura ficar novamente em cima, aqui do outro lado. Isso nós vamos fazer em toda a volta. Eu vou alfinetar tudo, e já volto para mostrar para vocês, ele todo alfinetado, para eu costurar. Apliquei a minha faixinha em toda a extensão do pano de louça, e quero mostrar para vocês, mais uma vez, como que nós fazemos o cantinho. Então, vamos com a nossa costura em cima da costura do pano de louça, dobramos para cá, e dobramos para lá. Para nós colocarmos novamente lá, em cima da costura do pano de louça. Então, nós dobramos aqui, fazendo um meio triângulo. Puxamos, deixamos bem retinho, e depois dobramos para cá, e daí dobramos para lá. Para nós deixarmos bem em cima, aqui, para nós alfinetarmos ali, para passar a costura. Porque aqui em cima, nós vamos ainda colocar um acabamento com uma flor daquele tecido amarelo, que eu vou mostrar para vocês, como que nós vamos fazer a flor, para dar um lindo acabamento aqui nos quatro cantos. Então, você vai olhando a parte de baixo, e alfinetando costura com costura. Aqui no final, nós devemos dobrar bem dobradinho o tecido, aonde nós começamos, nós temos que dobrar bem para dar um acabamento. Dobramos bem, e aqui onde nós terminamos também, nós vamos dobrar bem dobradinho. Dobrar várias vezes, para nós aplicarmos aqui, para fazer esse cantinho. Porque aqui nesse cantinho, eu vou ensinar vocês a fazer a flor, para nós aplicar, para dar o acabamento no nosso trabalho. Eu alfinetei todo o meu pano de louça com uma faixa que nós franzimos. Está tudo alfinetado. Agora, eu vou, a máquina, passar uma costura bem em cima. Mas, nós temos que pegar esta costura aqui, do meio da faixa, com a costura do pano de louça. Nós temos que costurar bem em cima, a costura da faixa, com a costura do pano de louça. Ou seja, a metade da nossa faixa, nós vamos costurar na costura do pano de louça. Eu vou costurar toda a volta do meu pano de louça. Aqui na máquina, aonde nós passamos aquela costura bem no centro, e que nós alfinetamos bem em cima da costura do pano de louça. Nós vamos passar uma costura firmando também a nossa cianinha. Porque é essa cianinha que vai dar o acabamento nesta parte. Nós vamos costurar para fixar a faixa no pano de louça, e nós vamos costurar junto a cianinha para dar o acabamento. Nós vamos fixando assim a cianinha, mas sempre cuidando a parte de baixo. Porque essa costura tem que ficar bem em cima aqui da costura do pano de louça. Então, nós vamos costurando devagar e olhando. Olhando o nosso pano de louça, se ele está bem retinho com a nossa faixa, com a costura da nossa faixa. Então, vamos costurando e aplicando a nossa cianinha para dar o acabamento. Acabei de aplicar toda a minha faixa com a cianinha em cima, em toda a borda, bem na bordinha do meu pano de louça. Olha que graça que já está o nosso pano de louça, com a bordinha aplicada com a cianinha. Apliquei em toda a volta. Agora, para dar acabamento nos cantos, com aquele tecido amarelo, eu cortei 20 pétalas para eu fazer umas flores. Essas pétalas medem 9 por 6. 9 centímetros por 6 de largura. E nós vamos dobrar ela. Eu já dobrei as minhas passando. Você dobra até a metade e dobra a outra parte até a metade e passa. Eu já fiz isso com umas 20 pétalazinhas que eu cortei. Eu cortei 20 pétalazinhas e eu já montei 3 florzinhas para adiantar. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz as 3 florzinhas, porque nós necessitamos de 4, porque são 4 cantos. Então, você passa dobrando até meio, aqui a altura de 9 e aqui a largura de 6. Dobramos a metade, pegamos uma agulha que tem uma linha forte, damos um pontinho, muito bem, e vamos fazer uma linha alta. Isso nós vamos fazer com mais 5 pétalas e vamos fechar para formar a nossa flor. Nós vamos colocar essas flores uma em cada canto. Então, nós precisamos de 4 flores. Dobramos ao meio e vamos franzir. E vamos levar juntas no nosso fio. Vamos colocar as 5 pétalas. Elas já estão dobradas ao meio e vamos dobrar mais uma vez. Com as pontinhas, com as bordinhas bem juntas. E elas devem estar bem passadinhas, para elas não se desmancharem. Lembrando que aqui também nós temos que unir todas as beiradinhas, todas as pontinhas, para elas ficarem bem firmes. Vou colocando na agulha e vou franzindo. Vou colocar a última pétala, porque vou fazer a minha com 5 pétalas cada uma. Então, eu cortei 20 pétalas para eu fazer as 4 flores. Muito bem. Coloquei as 5 pétalas. 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei na agulha. Eu ajusto bem, firmo bem. Viro para o lado que será o avesso. E dou um pontinho, para eu firmar. Junto a outra parte aqui. Junto a outra parte aqui. E dou mais um pontinho para fechar a nossa flor. Agora, eu dou uns pontinhos para um lado e para o outro. Pegando as pétalas para firmar bem a nossa flor. Olha que linda que ficou a nossa flor. Você pode fazer na cor, combinando com o tecido que você aplicou no seu. Olha que graça que já está a nossa flor. Agora, eu passo para cima a minha agulha. E vou procurar o canto que eu vou aplicar no nosso trabalho. Eu vou aplicar nesse canto para dar o acabamento. Eu fiz quatro flores. Cada flor, eu vou colocar em um canto para dar o acabamento. Como que eu vou pregar? As outras eu arrematei. Mas essa eu já vou usar a linha que eu fiz a própria flor. Coloco aqui. Vou lá. Coloco no cantinho do meu pano de louça para dar o acabamento. E passo a minha linha para baixo. Passo para cima novamente. E vou colocar o meu botão. Esse botão vai dar o acabamento na flor. Vou passar umas duas ou três vezes a minha linha no botão e no meu pano de louça para firmar bem. Vem para cima, puxa bem, vai para baixo. Vamos pregar o botão, pregando a nossa flor. Vou fazer isso nos quatro cantos. Passei várias vezes aqui em cima a nossa agulha com uma linha. E agora, eu vou arrematar aqui do lado de baixo. Colocamos assim. Damos uma laçada. Fazemos o nozinho para prender bem. Colocamos lá por dentro. E cortamos aqui. Porque nós não queremos fio e ponta nem para o lado de cima e nem para o lado de baixo. Olha que graça que ficou. Eu vou fazer isso nos quatro cantos. Vou pregar a última flor no último canto aqui. Olha o último canto do nosso pano de louça. Então, eu coloco a minha flor, passo a minha linha lá por trás da flor, coloco ela aqui, pego o botão, coloco o botão na minha flor. Muito bem. Agora, eu passo a minha agulha por tudo. Pelo botão, pela flor e pelo pano de louça. Vou lá atrás e volto aqui na frente. Eu faço umas quatro, cinco passadas por dentro do meu pano de louça e por dentro da flor e pelo botão. E daí, arremato lá atrás. Aí, já estamos com o nosso pano de louça pronto. Mas, temos que deixar bem firme esse botão, essa flor que é o acabamento no nosso pano. Acabei de aplicar as flores nos quatro cantos. Olha que graça que ficou o nosso lindo pano de louça. Este foi o lindo pano de louça que fizemos juntas hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço a todas e fiquem com Deus. Um abraço a todos.